Então você hoje entrou no consultório dele E ele olhou pra você e perguntou O que você tá sentindo? E você desesperado pra dizer alguma coisa Às vezes só sai lágrimas Às vezes só dobra o joelho E só o travesseiro sabe o que tá sentindo E parece que nada sai Ele faz e pergunta O que você tá sentindo? Você olha pra ele e fala Pume, eu parava agora O cansaço me atingiu E eu desacelerei É pra chorar mesmo, filho O ânimo em mim sumiu E eu parei Parei pra respirar um pouco E não desisti Mas mesmo assim Por mim eu parava agora Meu coração entrou em alerta Ficou um exato Eu sinto o medo que me aperta Tá me deixando assustado Por mim eu já teria tempos Parados Mas toda vez que eu tô cansado Jesus me abastece e me deixa claro Por mim eu já teria desistido É difícil, cansativo Mas ele tá lado a lado Me enviando Por que é recurso Me aliviando e me deixando mais seguro E toda vez que eu quero parar Ele aparece pra me fazer avançar Por mim eu já teria desistido Mas por ele eu chego lá Foi por causa dele que eu ainda Não parei nem desisti Foi por causa dele que eu me levantei E cresci dizer que foi por causa dele que eu ainda continuo a lutar Por causa de Jesus E sempre me conduz Eu sei que eu chego lá Porque quando eu não der conta Ele vai me ajudar Você consegue pegar na mão de quem tá do seu lado Pelo amor de Deus e canta com ele Mas toda vez que eu tô cansado Jesus me abastece e me deixa claro Ele não quer me ver procurado É difícil, cansativo Mas ele tá lá, tá lá Me enviando qualquer recurso Me aliviando e me deixando mais seguro E toda vez que eu quero parar Ele aparece pra me fazer avançar Eu já teria desistido Mas por ele eu chego lá Foi por causa dele que eu ainda Não parei nem desisti Foi por causa dele que eu me levantei Me perder sem te seguir Foi por causa dele que eu ainda continuo a lutar Será que você pode levar a tua mão aí, meu irmão? Levante a tua mão aí, onde você estiver Declara isso pra gente, declara isso Diga, diga Foi por causa dele que eu não parei Foi por causa dele que eu não desisti É por causa dele que eu estou aqui dizendo que É por causa dele, é por causa dele Foi por causa dele que eu não farei É por causa dele que eu não desisti É por causa dele que eu estou aqui Dicendo que é por causa dele, é por causa dele Eu estava longe, você estava perto Eu te enjeitei, teve da cerca Me senti sozinho, me tornou seu filho Fez de mim sua morada e eu disse Não me abandonou todas as vezes que eu caí Paixão eu falar pra você me ouvir E ficar feliz E ficar feliz Diga eu paguei Eu paguei o mundo agora Mas não encontrei E tenho agora Eu tenho você Só tenho você Eu estava longe, você estava perto Eu te enjeitei em troca Recebi afeto Me senti sozinho Terminante a neva da chúria Seu filho Fez de mim sua morada e eu disse Se és bem-vindo Não me abandonou Não me abandonou todas as vezes Mas não eu falar pra você me ouvir E ficar feliz E ficar feliz Já vamos terminar Já vamos terminar Olha o que ele fez com a gente Olha Pois um anel em meu dedo E me tirou o medo Novas sandálias Pra suíça É quebrantamento Que Deus Pois um anel em meu dedo E me tirou o medo Novas sandálias E disse E eu Me despedi dos meus pais E eu Revei-me a sua paz E eu Me despedi dos meus pais E eu Queimei-me a sua paz E eu Eu Acordei-me a sua paz E eu Isso é ela que canta Isso não sou eu não Mas eu vou cantar Eu sou apenas barro Pode me moldar Vou te obedecer Custa o que custa Retira tudo O que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me Quebra-me Sou um vaso É isolé Eu não mando Em mim mesmo Estou em tuas mãos Senhor Eu sou um barro Tu é isolé Dá um abraço Nessa menina Que tá do seu lado Por favor Dá um abraço Nela Correndo Um eternamente Independente De ti Senhor A gente vai terminar Só que tem guerras internas Que Nos atrapalham de dormir todo dia A depressão A depressão ainda mata Viu Eu 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 quero crer Que eu sou um dos Únicos cantores Que se importa com isso Eu não ligo Eu posso ser o único Que liga Mas eu vou ligar Então A última vez Que eu vou te pedir isso Pega na mão De quem tá do seu lado E fala pra ele Você não precisa De relacionamento Você não precisa De amizades Você precisa É do céu A gente vai te desafiar A gente vai dizer O jeito que você Entrou nessa igreja A gente pode Você entrou assim Cansado Com peito acelerado Não é? Tá tudo bagunçado Sem forças Pra ficar de pé Frustrado E quando você lembra Do passado E percebe Que está tudo errado Você não é o mesmo Quase não tem fé O homem da terra Te desenganou E por um tempo Até você acreditou Mas Deus está dizendo Mas Deus está dizendo O oxigênio O oxigênio que te pode ver E quando todos pensam Que acabou Ele chega e diz São Deus São Deus Vida Vida A menina de laranja Que está do lado do menino de branco Ela está apresenta o oxigênio do céu Dá um abraço nela Pelo amor de Deus Recebe vida Recebe vida Recebe vida 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 É o oxigênio do céu É o oxigênio que te pode ver É o oxigênio do céu Ele chega e diz Sou teu amor Nosso tempo já foi Nosso tempo já foi É pra chorar Monde um cenário na sua cabeça por favor De olho fechado Tem gente que pensa que é emocionalismo Não, isso é tratamento, é diferente Que tem gente do seu lado que ele pode pular Ele pode rodar, mas por dentro ele está todo quebrado E eu convido os espirituais Pelo amor de Deus, não precisa de muita coisa É só olhar pro lado Tem alguém quebrado do teu lado Percebeu Que ele chegou sorrindo pra você e agora ele está chorando E ô, tem gente que está segurando a lágrima aí Por causa da maquiagem Porque falou que o homem não chora O homem mais importante da história chorou Então feche seus olhos e monte um cenário na sua cabeça Seu quarto Do jeito que é Cama Guarda-roupa Tudo no lugar A gente já terminou Tudo no lugar Imaginou? Agora imagina você Na sua cama Não sei como Conforme você tem de orar Ou se você tem tempo que não ora Mas imagina você de joelho dobrado Dizendo Pai Estou aqui Olha Desesperado Como é gostoso esse barulho de choro De ti Esse barulho de choro, Eric É gostoso demais A tua presença Meu sustento A tua palavra Meu alimento Preciso ouvir A tua voz Dizendo Assim Abraça quem tá do seu lado E canta pra ele, tá? Canta pra ele agora Canta isso Abraçado Abraçado Canta Vem, meu amado Vem, meus braços Descansa Vem, meu amado Vem, meu amado Vem, meu amado Com meu amado Vem, 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 meu amado Chama ele de pai Chama ele de pai Chama ele de pai Chama, chama, chama Pai Olha o que Jesus está fazendo Com muita gente aqui Eu estou vendo gente sendo liberta da depressão Agora Toda crise de ansiedade Síndrome do pânico Insônia A igreja te dá uma ordem Recue Você está sendo liberta agora Com muita gente Seja liberta agora Seja liberta agora Meu papai Papai A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que acende o entendimento A razão pra ter chegado até aqui Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória Alguém que conhece até o fim da história Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair Mesmo assim você tentou mais uma vez Era mão de Deus Era mão de Deus Segurando a tua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem porquê chorar Volte a sorrir Era mão de Deus e vai ser sempre Era mão de Deus e vai ser sempre assim Na tempestade ou na bonança Era mão de Deus e vai ser sempre assim Contigo até o fim Contigo até o fim Terminando, canta com a gente Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair Mesmo assim você tentou mais uma vez Era mão de Deus Era mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem porquê chorar Volte a sorrir Era mão de Deus e vai ser sempre assim Me Para você Legenda Adriana Zanotto